Colômbia enfrentar o Nacional. Júnior César arrancou pelo meio e foi derrubado na área. Pênalti. O árbitro expulsou o goleiro. Thiago Neves cobrou com perfeição e abriu o placar. Na rebatida da cobrança de escanteio, a Rue empatou. Conca arriscou de fora da área e o goleiro aceitou. 2 a 1 Fluminense e placar final. O Tricolor pode perder por 1 a 0 na partida de volta, que garante a classificação.